Depois daqui a gente vai migrar do Instagram, sabe rapaziada do Instagram, família do Instagram Vai pro YouTube, o resto da batalha semifinal e final vai tá lá, os vídeos vão estar lá Galera, tamo junto, quem puder fazer aquele incidente marcando nós, a gente vai repostar todos na medida do possível E é isso, quem começa aqui? Os povo que chegou agora compartilha a live aí com o favor E é rapaziada, tá frio aí, então vamos queijo, tá pra fazer a vibe aí Levanta a nova virão! Gol, 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 gol E quem levantar a mão, mil reais vai encontrar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quem que tá alto, um piques, vai errado, vai receber, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Gol, 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 gol Tranquilo, no ambiente eu chego, eu aperto, sabendo que mesmo o futuro é incerto Vai receber ou fica errado, mas aqui eu falo que eu tô perto Porque o piques é errado, um tiro é certo E eu acerto, seu corpo até cair no chão Eu provo que a batalha depende da decisão E se você buscar muito, morrer na indecisão E se esse você o trampo, toma aqui sua rescisão Eu sou o sniper, eu atiro só com precisão Tá vendo só com poucas rimas, cê perdeu a noção Eu sou o exterminador com o microfone na mão Termino com a maria igual minha terminação Gol, 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 gol Culta a ele Rivas incríveis Você fala que é sniper Só que aqui é bem cadente Você atira escondido Eu sou a linha de frente E tá de frente na batalha da trincheira Honrando cada bala A palavra que é brasileira Só que parceiro Sente que o futeiro é incerto Por isso mesmo que nessa rima não foi esperto O futeiro é incerto e eu venho pra testar Mas no presente o meu futuro eu vou acertar E consertar todas as coisas O meu passado vai continuar Seguindo firme lado a lado com quem Eu sei que vai correr também Por isso que eu vou mais assim a ser É que tem que ter compromisso E mesmo que apareça alguém pra me julgar Falar que eu não vou conseguir Sem que eu vou continuar Pois a luta vem da minha mente É a tensão Você falou que é salvo igual puta terminação É parte varia Você não tem que enfrentar Maria Por isso mesmo que eu faço o versado do dia a dia Não adianta ter propriedade e profecia Eu vou cumprir e fazer o que alguém não faria Que é o que eu faria Por isso que eu continuo Que é minha mente na batalha e calão não recuo Olho por olho Dente por dente Segui por sangue Sempre continuando Porque esse que é o plug mais O maqui na mão se se causa uma chacina Palavra ela mata e ela também contamina Me voltem Entendi a terminação Termina com Maria Falou que vai fazer as coisas que você não faria Mas se você fosse um MC faria rima Mas você é um avenido Eu passo por cima que nem faria Lima Tá vendo? Eu te atropelo com poucas palavras E é desse jeito Já começa até o abacadabra Você fala da terminação Também termina a cuia Rima com periferia Com ideologia Tudo isso contagia É parte da energia É coisas que você falou Que você faz no dia a dia Mas essa é nossa diferença No movimento Você faz no dia a dia Enquanto eu rimo Noite adentro Tá vendo só? Enquanto eu sou poeta da madrugada A noite que muitos aí chamam de carrada Aonde eu tô na calçada Colecionando orgulho E na calada da noite Que eu te mato no barulho É isso Não teve terceiro aula E não pediram Então vamos pra votação Antes de tudo Muito barulho pra essa batalha aqui Família na Unidade Pode puxar É isso Troninha de rima Barulho quem gostou Nas imagens de Big Mike Diferentemente barulho Para as imagens de Maria Pra um só e com vontade Todo mundo prestou atenção Ajuda a nós Toda hora tem que dar esse salve Ajuda a nós Chama, chama, chama Barulho pra Big Mike Barulho pra Maria Big Mike para a semifinal Certo? Barulho pra Maria E também Camilidade E aí família E aí